Existe um poço no meio do deserto O povo passa perto da sede a reclamar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Se tu soubesses Quem pode dar-te a vida Seria dissolvida Uma mágoa mais cruel Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Eu quero um rio de água viva Força! Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Jesus é vida Vencendo toda a morte Vencendo toda a morte Mudando toda a morte Mudando a nossa sorte Mudando a nossa sorte Livrando-nos do mal Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Todo mundo aqui, ó! Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa de caminhar Minha alma... Minha alma segue e não se cansa de caminhar